Olai Di, que cara zangada é essa? Alguma das suas invenções não deu certo de novo? Na verdade eu estou zangado com você Troll Ué e porquê? Eu fiz alguma coisa de errado Di? Sim, eu fiquei sabendo que você está namorando com a minha bela flor de lotus Troll É ruim hein? Credo, onde foi que você ouviu uma merda dessas em Di? A Georgina me contou E você sabe que ela sabe de tudo Aquela vadia da irmã do Jorge não sabe é de porra nenhuma Ela só sabe espalhar fofocas e mentiras Eu não sei, eu sempre notei um clima entre você e a minha bela flor de lotus Troll Clima nem seco e nem chuvoso Eu não tenho nenhum relacionamento com aquela vadia seu nerdão Eu estou com os meus olhos abertos Troll Você não vai roubar a minha bela flor de lotus assim tão facilmente sabia? Aquela vadia da irmã do Jorge adora fazer fofocas e espalhar boatos ao meu respeito Puta que pariu